Acho que eu vou ficar com essa daqui. Vai ficar lindo em você, Sandy Junior. Gente, eu não acredito. Olha que eu tô aqui na praia. Ai, meu Deus, eu tô aqui. Desculpa da licença. Será que ele vendedor de Havaianas que adivinha quantas pessoas calçam? Sou, mas... Nossa, eu admiro muito teu talento. Você me empresta seu óculos? Você tira uma foto pra gente? Chegou o verão! Olha as novas Havaianas! Sandy, seu óculos! Havaianas, Havaianas, Havaianas! Sandy!